Para que serve a Artemisia e como preparar o chá? A Artemisia é uma planta medicinal, popularmente conhecida como camomila do campo. Erva de fogo. Rainha das ervas. Que é tradicionalmente utilizada por mulheres, para tratar problemas do aparelho urogenital. Como infecção urinária e para acalmar a ansiedade. Os efeitos colaterais da Artemisia incluem vasodilatação. Convulsões, reações alérgicas e podem causar aborto. Por isso não devem ser usadas durante a gravidez e na amamentação. Para que serve a Artemisia possui diferentes espécies de plantas diferentes. E cada uma possui suas características, benefícios e contraindicações. A espécie mais usada é a Artemisia vulgaris. Conhecida apenas por Artemisia no Brasil. Embora esta planta seja tradicionalmente usada como analgésica, antiespasmódica, anticonvulsivante. Para o tratamento da dispepsia, epilepsia, dores reumáticas, febres, anemias, ausência de misentruação, cólicas e para expelir parasitas intestinais. Apenas estão comprovadas cientificamente os seguintes benefícios. Ajuda a proteger o fígado. Exerciação antifúngica, antibacteriana de amplo espectro e antieumítica. Contravermes. Contribui para melhorar o humor. Melhora a qualidade de vida de pacientes com doença de Crohn. Exerce uma ação antioxidante. Contrabuindo para a proteção do cérebro e prevenção de AVC. Ajuda a prevenir certos tipos de câncer. Em especial a leucemia mieloide aguda. Como fazer o chá de Artemisia. O chá de Artemisia vulgaris. Deve ser preparado da seguinte forma. Ingredientes. Dois colheres de folhas de Artemisia vulgaris. Um litro de água. Modo de preparo. Colocar dois colheres das folhas em um litro de água fervente e deixar repousar por 10 minutos. Coar e beber de 2 a 3 xícaras por dia. Preferencialmente, a Artemisia deve ser consumida mediante indicação médica ou do fitoterapeuta, já que possui diversos tipos e apresenta algumas contraindicações. Onde encontrar a Artemisia? É possível comprar a Artemisia em lojas de produtos de jardinagem, feiras livres e no jardim botânico. As folhas para serem consumidas em forma de chá ou tempero podem ser encontradas em supermercados e lojas de produtos naturais. Mas sempre que se comprar esta planta para usar em forma de chá, deve-se verificar seu nome científico na embalagem do produto. Possíveis efeitos colaterais e contraindicações. A Artemisia não deve ser usada por pessoas com hipersensibilidade à planta, por grávidas ou mulheres que estejam a amamentar. Se ingerida numa quantidade superior à recomendada pode causar excitação do sistema nervoso central, vasodilatação, convulsões, reações alérgicas, problemas no fígado e nos rins, e problemas mentais e psíquicos. A Artemisia não deve ser usada por pessoas com hipersensibilidade à planta,